A direção da escola recebeu do jornal Progresso um ofício, um convite de uma reunião. Nessa reunião, eles queriam colocar o início de um projeto que foi lançado pelo jornal. Como a diretora, lendo o ofício, viu que o assunto se tratava de uma questão ambiental na nossa cidade, ela pediu pra mim ir no lugar dela, representando a escola, porque eu trabalho aqui com vocês, com a educação ambiental. Daí, na quinta-feira passada, esse é o ofício, então, tá, pessoal? Quinta-feira passada, quando era o dia da reunião, eu fui até lá, às oito da noite, lá no cinema, foi lá que foi a reunião, e estavam lá, assim, ó, pessoas que eles convidaram, representantes de escolas municipais, estaduais, particulares, enfim, da comunidade. E nós recebemos este livrinho, né, esta cartilha aqui, que na frente já mostra o título do projeto. Eles colocaram assim, o rio Caí é nosso, o rio Caí é de todos. Para simbolizar o projeto deles, eles desenvolveram uma marca, que é aqui, é o desenho de uma ondinha e um peixinho nadando. E aí, vamos lá. Obrigado.